Já que estamos falando sobre o Rio de Janeiro, direto para a Cidade Maravilhosa, hoje tem uma operação contra a pornografia infantil e a pedofilia. Quais os detalhes desta operação, Rodrigo Viga? Até agora, Tiago, quase 20 já foram presas nessa mega operação contra a pedofilia e pornografia infantil. São 80 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos pela Polícia do Rio de Janeiro em vários endereços aqui no Estado e funcionam daquela forma que o ouvinte e o internato da Jovem Pan já conhecem. A mandada de busca e apreensão é expedido pela Justiça, a polícia chega até a residência, começa a fazer aquela varredura, começa a vasculhar equipamentos eletrônicos, computadores e se alguma imagem de pedofilia ou de pornografia infantil é detectada, é registrada, automaticamente a pessoa é presa em flagrante. É a segunda fase da Operação Imperium, que reúne aproximadamente 200 policiais civis atuando em todo o Estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, Tiago. E como é que terminou o julgamento dos PMs acusados pela morte da engenheira, Viga? Para a família da vítima, da Patrícia Mieiro, da pior maneira, da pior forma possível, porque esperava-se pela condenação de alguns ou de todos os quatro policiais envolvidos direto ou indiretamente na morte da Patrícia Mieiro em 2008, ali na entrada da Barra da Tijuca na Zona Oeste da capital. O julgamento terminou nesta madrugada, depois de dois dias de debates, de acusação e de defesa e dois policiais militares dos quatro denunciados julgados. Eles foram condenados a três anos de reclusão por terem manipulado as provas, mas ainda assim poderão recorrer em liberdade. Já a família da vítima, da Patrícia Mieiro, a engenheira que morreu em 2008, não concordou com a sentença e promete recorrer desta punição. Caliana. Ô, Viga, um ex-governador deixou a prisão e não foi o garotinho, hein, Viga? É, Luiz Fernando Pesão, né, meu caro Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan. A decisão de ontem do STJ e agora o Pesão está nas ruas para, agora, em liberdade, responder à acusação de ter recebido mais de 40 milhões de reais em propina de contratos que foram firmados na época ou que ela, na época em que ele era ou governador do Estado ou vice-governador do Estado do Rio de Janeiro. Mas tem uma série de medidas restritivas, uma série de restrições a partir de agora. Talvez aquela mais contundente e mais constrangedora seja a necessidade do uso de tornozeleira eletrônica, Tiago. Ô, Viga, e aproveitando que o Tiago falou aqui do garotinho, essa história, essa novela que parece notícia repetida, o casal garotinho pode voltar à cadeia? Exatamente. A Procuradoria-Geral da República, Kalina, entende que é um risco, né, uma ameaça para as investigações que estão em curso, a manutenção de Antônio Garotinho e Rosinha Garotinho, dois ex-governadores do Rio de Janeiro, soltos nas ruas. Eles já entraram e saíram duas, três vezes, somente neste ano de 2019. A leitura da PGR, da Procuradoria-Geral da República, é que o habeas corpus que foi concedido para que Garotinho e Rosinha pudessem deixar a prisão, agora, recentemente, no mês de retrasado, foi conseguido por um advogado que também é um dos investigados. E a PGR entende que o Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando concedeu o habeas corpus a eliminar e impôs uma série de restrições, uma dessas restrições impunha, né, determinava que Garotinho e Rosinha não poderiam ter contato com qualquer réu nessa investigação. Mas um dos advogados do casal também é réu nessa apuração, envolvendo irregularidades na cidade de Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro. Kalina.